Olá pessoal, hoje você já alimentou os seus pichinhos dentro de você? Você já pensou que tem que dar comida para 100 trilhões de bactérias dentro do seu intestino? São as bactérias boas. Então, sempre que a gente fala que a flora intestinal é importante... É responsável pela produção de vitamina K, vitamina B12... Também pela imunidade. Te protege. A saúde intestinal é o segundo cérebro. Mas a saúde intestinal depende muito dessas bactérias. 100 trilhões de bactérias. São 10 vezes mais do que a nossa célula. Agora, comento, comento, comento para você. Toma cerveja, come carne, come bife, come bolo, chocolate... Você já pensou? Você deu comida para as suas bactérias? O que eles comem? Como você mantém essas bactérias intestinais? Essas flores intestinais? Não adianta você tomar probióticos e depois deixar os seus pichinhos morrem. Come muitos biscoitos, conservantes... Tudo isso pode matar essas bactérias boas no seu intestino. Então, você tem que cuidar para dar comida. Alimenta essas bactérias. O que você alimenta? São frutas. Lembra aquele kefir? O kefir, exclusivamente, ele fermenta com as frutas. Então, praticamente, as bactérias boas no seu intestino... É um processo de fermentação. Então, são frutosas, são frutas. Por essa razão você precisa comer certas frutas. Salada de frutas, nessa época pode tomar frutas congeladas. Tipo, como se fosse uma sorvete de frutas. Você pega pedaços de manga, pedaços de banana... Congela no congelador. Depois, você tira para comer. É boazinho de sorvete, só que é bem natural. Então, de vez em quando, todo dia, você tem que comer uma maçã... 2 kiwis, 2 ameixas... Uma outra. Ou então, uma mamãe papaia... Uma manga, um cacho de uva... Todas essas frutas são alimentos para as suas bactérias. E as suas bactérias te protegem pela imunidade. Então, você não vai ter doença. Lembra? E ainda é uma proteção. Lembra aquela história da cápsula de merda? Transplante fecal. As superbactérias não existem antibióticos para curar. Então, o que atualmente nos Estados Unidos estão curando as superbactérias? Pelas feces normais. Feces de outra pessoa. Transplantadas no paciente. Pelo anal. Então, seria transplante fecal. Ou então, colocar essa merda dentro dessas feces. Coloca cápsula congelada. Para a pessoa ingerir. A pessoa pensa que é nojo. Mas para curar não existe jeito. Aqui no Brasil tem um professor chamado professor José Kang. Ele é o chefe do gastro do Einstein. Era professor da Unifesp. Então, ele já tratou mais de 40 pessoas desse método. Para você não precisa fazer transplante de feces de outra pessoa para você. É muito simples. Você não só come. Ah, eu quero comer porque é gostoso. Ah, eu quero comer, comer. A minha barriga foi feita para comer. Minha boca foi feita para comer. Como tudo é feito para comer. Não só come. Tem que comer o que você... É saudável para você. Ainda saudável para esses micro-organismos. Para os seus bichinhos. As bactérias. 100 trilhões de bactérias. Então, come a fruta. Pelo menos come uma fruta, uma maçã por dia. Ou duas ameixas, uma banana. Você vai ter sua vida longa, saudável. Ok? Obrigado.